E aí, levanta a mão, família. Qual foi? Go, 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 go. Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem curte hip hop, colocar sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Go, 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 go. Breno estava esperando esse drop, faço hip hop de hoje até amanhã cedo. Pois eu sou do tipo que entra na mente e observa o cerebelo ao invés de te apontar o peso. Eu não gosto dessa parada, não, não gosto de pensar, gosto só de rimar. Eu gosto de ter uma ideia de ter um oponente, não inimigo trocar. Você não entende de nada, por isso que agora, mano, na moral, eu sou mais especial. O beat é do pendicidão e rancos, cital. Yeah, yeah, yeah. Ok, cital. Yeah, yeah, yeah. O beat é do Kendrick, mas hoje só cara na lama. Eu faço o verso bem que fica, sabe, não se engana, falou que isso é especial. Mas calma que cê toma tombo, porque peitou o rugal, só um botão, batida, câmbio. E você tem que fazer igual, sabe que eu já rimo, eu tenho o meu potencial. Camarada, quando você vem tentar, mandar essa rima, sabe que é de boa pra cá. A gente não é inimigo, é muito diferente, mas sabe, né, mano, que cê é um capacho. Homens deles não me apontam, eu sei que eles ficam pra baixo. Eu fico pra baixo, me botaram lá, hoje rimo pra cacete. Quem ganha o jogo não é personagem, quem tá no toque do manete. Se você não entendeu, cê não é maneiro, por isso agora acabou com essa rixa. Te matei antes de você começar a jogar, será que caiu a ficha? Não, não sei se a ficha caiu, calma, mano, você não acostuma. Ficha não caiu, só que eu sou pró, então, mano, eu preciso de uma. Já você, mano, cê toma no cu, sabe por que que eu falo pra tu? Quando MC é computadorizado, em cima só vem CPU. E do lado uma tela, onde você vê os vídeos, pra copiar as rimas, chega aqui, meu mano, manda contra mim, isso é suicídio. Se você não entendeu, por isso que cê vai tomar um fall, essa você perdeu. Dá um like, compartilha, pode estar na dificuldade também. Like. Boca do... Like não são... Ah. Só que eu não sou cavalo de troia, eu não vou dar um like no vídeo. Aprendi que like não são joias. Tudo bem, cê fala até de vídeo, cê fala até de suicídio. Com a maitagem, com um barco, eu te ensino o manual do suicídio. Uuuuuh! Ae, família, por ordem de rima, primeiro round, certo? Ae, muito barulho, quem gostou das rimas do Guri? Uuuuuh! Definitivamente, barulhos pra quem gostou das rimas de Breno! Uuuuuh! Ae, família, vamo gritar com vontade, certo? Tem várias pessoas aqui, mano, vamo dar atenção mesmo. Ae, muito barulho quem gostou das rimas do Guri! Uuuuuh! M-dash, boi! G! G! Uuuuuh! Uuuuuh! 777, olha o flow desses moleques! Barulho, sentido trap! Barulho, sentido trap! 777, olha o flow desses moleques! Barulho, sentido trap! Barulho, sentido trap, barulho, sentido trap! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Quando eu grito que é 777, só que eu não sou besta mano, não sou meia, meia, meia Mas aqui, cê fica em quinto lugar, não tem quarto round, passo acima de terceira Segundo, as mãos do Breno, eu faço de outro mundo, porque eu vim primeiro Cê sabe coisa, fiz uma contagem regressiva, alternativa Só que você não consigo perceber, se não foi verdade, eu faço Sabe que eu te amasso, guri, infelizmente, mano, agora rima que é um conjunto Sou absoluto, o beat drop desse tipo Emily Rose, em cabeça que já rola Junto, errei ou não, talvez sim, mas foda se eu fosse errar o som Um ser humano, fazendo de improvisação, mais fácil de errar, enfim, foda se eu assumo, não é engano Engano foi você achar que de mó bem, mas não foi tão bom assim, por isso que é moleque Se for pra ser Emily Rose, hoje o guri tá possuído pelo espírito do rap Mandando uma suma louca que você nunca viu, por isso agora, meu mano, deixa uma coisa eu te explicar Todo mundo perguntando por que cabeças tão tirando, vomitando o verde padre pra te exorcizar Não sei, se você quiser, você falou que não é meia, meia, meia De segunda a sexta, na verdade, te acho meio 3333 Pois você na verdade só é meio besta, cê falou que só rima é de terceira Por isso que agora, que falo o nome, que pra mim você é um cuzão Só rima é de terceira, minha rima não é de terceiro Pois eu sou um hipriota, nunca pago facção Cê nunca paga facção, faço de improvisação, cê sabe mano? Breno, agora devasta É, de segunda a sexta, rima de meio besta, pra matar esse meio basta Então cê saca o outro cabelo, cê é fazer essa rima E sabe assim então, é claro que na batalha você é um meio besta 50% e o relógio descarregou Descarregou, mas pra mim você é chapaço Então agora você vai ter que tomar uns 4 socos Nesse meio besta que virou um 4 braços Se cê não entendeu, agora cê tá foito Cê acha que em frente você nunca me aguenta O mais monstro de todos era o próprio bem Agora cê ligou pra mim a palma, só cê Faço a massa ser lenta, só que essa Porque gente sabe mano, faço de improvisação Porque minha rima é tipo pirata Senta a mão do navio, segura bala de canhão Aê! Vem puxar essa parada, rima é bom Você perde as suas tripeiras, corre na sisteira Então contra mim nem estenda caveira na sua bandeira Você acha que você é um pirata rapper? Ou um rapper pirata? Por isso que eu não minto Na real já entendi, realmente, rapper pirata Igual você, é 3 por 5 Se você não tá com 3 por 5 Então agora mano, rima é barata Eu sou Gody Roger Morri e deixei o meu tesouro lá Comece a era dos piratas Terceiro! 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 E aí família, só um papo importante aí antes do terceiro E aí, só um papo... Calma aí família Só um papo muito importante antes do terceiro, certo? Tomei uma orelhada aí mano, porque os cara pichou o portão da Magazine Luiza Mano, não pode pichar o bagulho enquanto tá tendo batalha, certo família? Não fui eu, não fui eu! Ô de verdade, cê é pichador aí mano, de verdade Respeita nosso espaço mano, que cês não tão respeitando Na nossa cara, teve sorte que nós não viu Mas e aí, se os cara vê mano, vão quebrar vocês, tomar tinta e cês vão sair no preju, tá ligado? Então o bagulho não é pra pichar mano, por favor Fora isso, é marcha e sangue Não fui eu Ei! 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 Isso é até no final? Cadê a baixa? Aê família! Cadê a baixa? Só o final tem baixa Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Sangue! Uou! 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 Caramba! Dois! Uno! Tempo! Calma aí pra mim, tá aí Agora vai! Um, dois, um, um Muito mais do que ter um Rolex cheio de monstro Eu sou o próprio monstro Do tipo que você que nunca viu Muito mais do que criança segurando fuzil, sei lá Com muitas rimas, estilo o bem Dez mil que você nunca viu Ficou a poito XLR8 Morrendo na mente Não sei se você quer um biscoito Te dou deprimência Por isso agora mano Cê vai ter que entender que tá aparecendo Eu plantei a semente Tudo bem, você plantou a semente XLR8 Mas eu faço diferente Eu tenho bola no pente Mostrando rápido Até porque é adaptação de accelerate Cê não saca irmão Então já pensa Cê tinha falado de pirata Minha rima te dispensa Porque Hoje aqui Breno se deslancha É pirata Então o guri anda na prancha Ando na prancha Sem medo de tubarão Por isso agora mano Abri minhas asas Olhei o mapa do tesouro Segui o X E percebi que o tesouro Tava dentro da minha própria casa Tá dentro da sua própria casa Mas Sabi que rimando Agora aqui eu já faço free Até porque mano Eu te impedi E quando eu faço essa parada Sabe a cima já embrasa Como é que vai? Entendi A cima já embrasa Por isso que agora cê perdeu suas decoradas Acho que na batalha cê não tá arrumando nada One piece Menos comeu a fruta do diabo Só dá travada Não dá travada não Nessa sessão Você é o Luffy Se estica pra Ribeirão Ae Sem maldade, cuzão Eu faço isso E não apaga esse compromisso Pode crer Me estico pra Ribeirão Vivo nesse bate e volta Muito louco Porque eu sei que a vida é rinha Vivendo no interior e na capital Vou pra Ribeirão E vou sujeitar pra te tirar essa folhinha Cê não vai tirar essa folhinha Porque cê não tem feito pra me enfrentar marrinha Tinha falado até de tubarão? Então vai entendendo Pega seus duzentos e sessenta e cinco dentes E sai se mordendo Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Mano, terceiro raio Volta pra quem você acha que ganhou com vontade mesmo Ae Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo